Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo Andrei ação pra vocês, beleza? Adoro! Ah, é repete Pupi Toy Story Lá do canal do Damianizando, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre Pra vocês verem as minhas reações e foi um dos mitos lá da Twitch que me pediu esse vídeo aí Então bora dar uma olhada pra ver essa parada de Pupi Tá, eu acho que vai ser meio que um react do react do... React? Ah, bora assistir naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza Tava deixando seu like bem esperto pra ajudar o negócio, se inscreva no canal, ativa o sininho Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia Haters, a poderosa Black Sharks aqui Pra vocês beijarem à vontade e continuarem sentadinhos, me dando visualizações Você já sabe o esquema do canal Vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem Novamente, deve passar isso na cabeça dos haters Ih, rapaz Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa Direto pro react, é claro, depois da vinheta Valeu Alexandre Mária A gente tá fudido Tá, poxa Isso me lembra Quem acompanha o Fora da Caixa há muito tempo sabe que o Rolandinho Uma vez ele entrou numa pira de ter os bonecos original fodão mais caro do Toy Story Igual os bonecos do Andy Aí, beleza O senhor Rolandinho comprou o Woody fodão Igual do Andy, escrito Andy no chão Você puxa a cordinha Fala, lá é um ar... Danilo Ele fala, mãos ao ao Essas coisas O Rolandinho comprou o Buzz Lightyear O Buzz Lightyear já veio na caixinha de nave caro comida Ele já veio na caixinha de nave meio cagada Ali na navezinha cagadinha E aí o Rolandinho pegou todo feliz Na frente de mim da peça Tipo, nossa, o Buzz Lightyear A caixa veio zoada Mas o boneco tá perfeito Aí ele apertou o botão O Buzz Lightyear Ao infinífio O Buzz Lightyear Ele fazia O que é isso, mano? Mano, ele tava possuído Mano, o Buzz Lightyear Ele tava possuído pelo espírito do Wii da Pixar Que foi amassado pela lâmpada, velho Ele tava meio assim Ele tava meio esquisito Ele era original Ele só tava muito quebrado mesmo Muito bugado Mamãos ao alto Que isso Ai, cara Você salvou o dia de novo, Woody Dá a sugada aqui na minha rola Se eu fosse brinquedo Eu ia pensar essas coisas E essa criança pensa que é pra ficar me balangando Ele pega e balanga, sim Dá a sugada aqui na minha rola Mano, que errado Eu não aguento, mano É muito idiota, velho É o meu senso de humor, cara Nossa O que é que é que é que é que é que é? Ao infiníssimo Mano, filha da mãe Pesadão Não chegue perto do meu bão Filha, mas saiba que eu não vou deixar ninguém tirá-lo de mim Mas do que está falando do meu bão? Durão! No meu bão Durão! Você, meu amigo, é o responsável pelo meu atraso para o encontro com o Comando Estelar Ahn Você, é, você Você, é, você Vamos dar nenhum erro de novo, óbvio Você, é, você Você, é, você Você, é, você Você, é, você Ah, poxa Ahn Tá me batendo um sentimento de cu? Ai, bicho Você conseguiu Próxima parada Andy Espera aí Ahn Eu acendi um foguete Ahn Foguetes explodam Né Coisa boa, coisa boa, coisa boa Coisa boa, coisa boa, vou ter que censurar essa merda Coisa boa, coisa boa, vou ter que censurar essa merda Vamo Eles tão indo Que merda, bicho Essa parte de nós explodimos, não dá Caraca, de novo, vou ter que censurar essa parte Me diz que eles vão, me diz que eles vão Ai, ai, ai Não estamos mirando no caminhão Mano Gente Por que que o Woody continua sass O senhor tem que salvar o meu amigo Woody Filho, vai ser o dele Make me up Caraca, bicho Coitado Rapaz Eu fico empossado Ai, ai Boa Dá pra parada Parada O Woody dá um Pro mineiro Volta a cacete O filho da puta voltou Vocês tão me deixando malado Nossa O filho da puta voltou Nossa O filho da puta voltou Ele vai querer te ver Mano Ai, ai, ai Esperamos incontáveis anos Por este É bom te fuder Caraca Esperamos incontáveis anos Por este É bom te fuder Meio Woody kleiner Poli-cho-che Poli-cho-che Para fazer o que? Para comer Para comer Para comer E aí e fazer o que o pessoal que passar por aqui tá poxa bicho vai passar mole da minha Você pode batata frita? Amoeba! Que legal! Você gosta de fazer batata frita? Eu adoro, mas é uma coisa que eu não gosto Eu tenho xixi pra no cabelo Ai cara Sou menos feliz É, não é? Ah, é, repete Sua puta Mano Isso, isso que é vi... Ai mano Você é Danilo Pera aí É verdade Me dá seu buraquinho Tá, não Tá, não, 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 não Não me leve a mal Pega no meu pau Ah, bala no alvo Não me leve a mal Pega no meu pau Como é que é? Isso aí gente, é um sentimento Três meses de pandemia Você deitava na sua cama Olhava pro teto E falava Então quem é o verdadeiro Buzz? Sou eu Não deixem esse impostor enganá-los Ele foi treinado pelo próprio Zuru Eu venci Não me entregarei Você matou o meu pau Matou o meu pau Ai caraca Cinco minutos Mano Como assim bicho? Que que foi isso cara? Tá acabando com a minha infância cara Misericórdia Que eu tirei a primeira pedra Quem nunca foi o Andy nesse momento Na sugada aqui na minha rola Na Opa Que é isso? Para Para de fazer piada com o Piena Eu não tenho maturidade Eu morri muito Excelente brinquedos dual E além E além E além Acabou Caraca bicho na moral Também não tem maturidade não cara Meu Deus do céu Cara esse é muito Cara esse foi um dos melhores poop que eu já vi Na boa Na moral E a moto passando Na hora que eu estou falando Putz que parou Bom gente é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido no meu reaction O link do Damiani vai estar na descrição Eu gostei pra caraca Dessa sugestão de vídeo Valeu mesmo Para quem me indicou Tá bom? E cara Pode sugerir mais aí nos comentários também Eu estou pegando um vídeo aqui nos comentários também Às vezes eu estou pegando lá na Twitch Às vezes eu estou pegando com os membros Às vezes eu estou pegando até no Whatsapp De vez em quando E é isso cara De vez em quando eu vou estar pegando de lugares diferentes Para poder trazer vídeos para vocês Tá bom? Se o seu vídeo não apareceu Tenha paciência que ainda vai aparecer É porque eu sou só um E eu sou só um Bom, se inscrevam no meu outro canal Meu segundo canal vai estar aí na descrição Para vocês se inscreverem também Bora bater a meta de 10k lá, tá bom? Para poder ficar com um backup Caso aconteça alguma coisa com esse aqui Queira Deus que não Mas caso ele queira Vamos para outro canal Então é isso gente Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Fiquei sabendo que você é um cara Que gosta da espada do Negão Mas ao mesmo tempo Ficou tão assustado que correu Não estou sabendo de espada nenhuma Ah não, não, não diga, não diga Olha a espada, espada Onde? Caiu nessa KKKK Alexandre Mária Báááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá